A Gear Fit 2 foi lançada faz pouco tempo, melhorando bastante a Smart Band que a Samsung lançou em 2014. Em 2017, esse ano, a versão Pro chegou ao mercado com algumas mudanças bem pequenas, como a possibilidade de rastrear até uma abraçada na piscina. Sim, há mais coisas bacanas por aqui e é sobre essas mudanças que eu vou falar nesse review. O Gear Fit 2, lançado em 2016, já era bastante confortável no pulso, o que não muda na versão lançada um ano depois. O modelo Pro continua com a pulseira feita em borracha e tela curvada, quase que em harmonia completa com a curvatura que seu pulso tem. Os dois botões físicos continuam no mesmo lugar e com as mesmas funções, enquanto que a pulseira ainda pode ser removida e trocada por outra, mas, infelizmente, esse é um encaixe proprietário da Samsung, o que ajuda na hora de manter o visual limpo com o mostrador Super AMOLED 1.5 polegadas, mas que atrapalha quando você fica preso nas poucas escolhas de cor que a própria Samsung teve para a sua pulseira. E as escolhas são bem limitadas, preto ou preto com vermelho aqui atrás. É só isso. Ponto final. Ah, claro, há dois tamanhos de pulseira disponíveis e, agora, o fecho não é mais de uma espécie de botão que fica preso no furo, mas sim de um fecho tradicional de um relógio qualquer. O leitor de batimentos cardíacos continua exatamente onde estava na geração anterior, colado no pulso e encerra o que podemos falar sobre o visual. Olhando para a experiência de uso, o novo modelo adiciona mais proteção contra a água. Ele continua certificado por IP68, só que agora com a adição de resistência de 5 atmosferas de pressão. Traduzindo para o português, isso significa que você pode mergulhar em até 50 metros de profundidade, grande. Mas, de fato, o objetivo não é bem esse. É resistir bravamente à pressão que aparece na água quando o Gear Fit 2 Pro está em movimento, como em uma abraçada durante o nado. Se do lado de fora pouco muda, por dentro, a diferença é ainda menor. A Samsung manteve o mesmo processador da geração anterior, um Exynos 3250 com 1 GHz e mesma quantidade de memória interna em 4 GB, junto de mesma quantidade de memória RAM em 512 MB. A tela continua com resolução de 432 x 216 pixels e rodando uma versão do sistema operacional Tizen. Ele continua com GPS para traçar o seu exercício, mesmo quando você deixa o smartphone em casa. A bateria está com os mesmos 200 mAh de capacidade que a Samsung jura que dura até 5 dias de uso contínuo. Mas que durante o meu uso cotidiano, sem GPS ligado em boa parte do tempo, fechou o segundo dia com menos bateria do que o necessário para durar o terceiro dia. Se ligar o GPS para seguir o seu exercício por completo, a bateria dura no máximo 9 horas. Ao menos para recarregar na tomada, o carregador magnético leva mais ou menos 1 hora, ou a partir de 1 hora e meia para uma porta USB 3.0 do computador. Um ponto interessante é que o carregador segura o relógio com imãs e ele carrega independentemente da posição que você deixar o Gear Fit 2 Pro. No lado do software, há um misto de bom desempenho e baixa quantidade de opções em apps. Ele roda rápido, não tem a mesma forma voraz por bateria que o Android Wear tem, começa a acompanhar automaticamente seu exercício depois de 10 minutos e faz medições de batimentos cardíacos automaticamente durante todo o tempo. Mas se você não quer essa medição, dá para desligar por completo no menu de configurações. Há até suporte para o Spotify, permitindo que você sincronize algumas músicas offline para dentro do relógio e reproduza as canções em um fone Bluetooth. No geral, a interface responde bem aos comandos e o layout de notificações, apps instalados e novos mostradores de hora, é bastante intuitivo. Do lado negativo, fica apenas a limitação de ter mais um sistema operacional. No Android Wear, a lista de aplicativos compatíveis ainda é menor do que no Apple Watch. No Tizen, a situação é ainda pior e fica quase que limitada a uma seleção de mostradores caros e com um visual pouco agradável. Há soluções em apps para o que você precisa de um smartwatch. Isso inclui receber notificações, responder algumas delas direto do relógio e até mesmo acompanhar o seu cotidiano no exercício em apps terceiros, como o pré-instalado Speedo On. Mas é isso. É pouco para quem pensar na Gear Fit 2 Pro como um smartwatch, mas certamente o suficiente para quem quer apenas uma smartband mais potente, com ótima tela e que pode mergulhar na piscina sem muito medo de profundidade. Além disso, o Gear Fit 2 Pro faz tudo o que o Fit 2 já fazia. Isso inclui calcular o tempo de corrida, caminhada, passos dados, andares que você subiu ou desceu, para depois colocar tudo dentro da smartband e quando conectar com o smartphone, sincronizar os dados com o S Health. E há uma pequena mudança nesse ponto. O lado bom é que antes, quando a Fit 2 foi lançada, apenas alguns smartphones da Samsung poderiam sincronizar com a smartband. Agora, basta um Android 4.4 com no mínimo 1,5 GB de memória RAM ou mesmo um iPhone, que toda a sincronia acontece normalmente. O Gear Fit 2 Pro é um incremento bem pequeno para o que o Fit 2 já faz. Ele é quase que idêntico, aumentando apenas a capacidade de resistir ao mergulho mais profundo ou ao nado, o que gera mais pressão de água em uma profundidade pequena. Ah, a pulseira é diferente, mas é só diferente. Se você não é do tipo que faz natação, o Fit 2 de 2016 é a melhor escolha. Se o seu exercício envolve natação e você quer acompanhar as braçadas, não há como não propor o Fit 2 Pro, que neste cenário é um dos poucos smartbands que realmente acompanham o exercício. Se você sentiu falta de recursos de um smartwatch, como mais apps, interação maior com notificações e mais mostradores, é assim mesmo. A Samsung tem outro modelo de relógio, o Gear S3 ou o Gear Sport, e eles são mais smartwatches do que smartbands, principalmente no design do aparelho e até mesmo na tela que fica ligada o tempo todo, ok? Ok. Bom, sobre o Gear Fit 2 Pro, vocês concordam, discordam? Curtiram ou preferem um relógio inteligente sem ser uma smartband? É só colocar aqui na parte dos comentários e inscrevam-se no canal do Canaltech se você não fez isso ainda e para tudo, absolutamente tudo sobre tecnologia, nós somos o canaltech.com.br. Até a próxima!